Aê pessoal, eu vim trazer para vocês também uma curiosidade muito legal sobre o tempo de vida dos eritrócitos. Aí você pode me perguntar, mas Flávio, por que eu preciso saber o tempo de vida dos eritrócitos? Sabe por que você precisa saber essa curiosidade e essa dica também? Porque no momento da coleta de sangue, quando o paciente vai fazer uma coleta de sangue, se ele tiver infundido, tiver recebido, vamos dizer assim, um sangue de outro paciente, precisa ser informado no sistema do ambulatório, precisa ser informado para o biomédico, aquele paciente foi infundido, ele recebeu sangue de outra pessoa, para que o biomédico fique ciente que aquele sangue que está circulando naquele paciente, ele tem sangue de outra pessoa, tá certo? Então, o tempo de vida que uma célula tem, um eritrócito tem as hemácias, que foi recebida de outro paciente também, ou de outra pessoa, vamos dizer assim, no banco de sangue a gente doa o nosso sangue, e esse sangue vai para aquelas pessoas que vão fazer uma cirurgia, ou estão fazendo algum tratamento, tá certo? Então, esse sangue que aquele paciente recebe lá, aquele sangue, aquelas células, elas têm um tempo de vida, e os eritrócitos, eles têm um tempo de vida de 120 dias, para o sangue se renovar novamente, tá certo? O nosso sangue, ele é renovado a cada 120 dias, veja que legal, o nosso sangue, ele é renovado a cada 120 dias, tá certo? A homeóstase, ela faz esse controle de regulação, para criar já, sempre uma renovação do nosso sangue, e as células envelhecidas, elas sejam altamente, elas se autodestroem, não é? Elas entram em processo de apoptose, as próprias células, quando chegam no seu limite de vida, que é os 120 dias, elas fazem apoptose, elas se autoprogramam, a sua destruição, para que o sangue daquela pessoa seja renovado, lá na medula óssea, é fabricado novos eritrócitos, as novas hemácias, e são enviados para a corrente sanguínea, as células novas, as hemácias, os eritrócitos novos, amadurecidos, não é? No caso, os eritrócitos amadurecidos, porque, se tiver um eritrócito, novo, saindo da medula óssea, um eritrócito novo, uma célula jovem, indo para a corrente sanguínea do paciente, ele jovem, isso aí existe um problema aí, que não compete a minha pessoa comentar sobre isso, mas, existe, esse amadurecimento do eritrócito, para poder chegar até a corrente sanguínea, tá certo? Então, fica essa curiosidade aí, que, paciente que vai fazer a coleta de sangue no hospital, que está fazendo infusão, não é? Ele está recebendo sangue de outro paciente, o ambulatório, o biométrico, precisa ser informado no sistema, que aquele paciente está sendo infundido, recebendo sangue de outra pessoa, tá certo? Para que ele haja um controle, e ele saiba que, se houver alguma alteração naquele exame, também possa ser, porque veio de outro paciente aquela alteração, tá certo? Então, fica a dica para a gente, sempre procure saber se o paciente foi infundido, sempre procure ver, se ele está dentro daquele limite de 120 dias, aquela infusão, para que o laboratório não venha, a identificar, aquela alteração no sangue, como se fosse do paciente, e muitas vezes, aquele sangue que ele recebeu, foi de outra pessoa, e aquela alteração, pode não ser daquele paciente, tá certo? Então, veja aí essa dica, a infusão do paciente, e os eritrócitos, que são o tempo de vida de 120 dias, tá certo? Veja aí essa dica legal. E aí, e aí, e aí, Obrigado.